Então... Oxi Eu vou tirar essa situação agora Volta aqui vai nega, aqui você ainda tem cabelo Vagabunda Vem cá, vai que eu vou arrancar o resto do seu cabelo Você vai ver Mulher me solta e vá Ai, se eu me soltar aqui eu pego vocês duas vagabunda A cia tem um contrato comigo é de sangue É pra isso? Quase mostra meu peitinho Volta aqui que a gente vai cabuando Tá me tirando, né? Tá me tirando, né? Tá me tirando, né? Que 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 é? Olha, 70 mil dólares Vem aqui, vai Vem aqui pra ver se tu não fica de cabeça pra baixo, miséria Comigo é assim, ó Cala a boca Cala a boca Oxi Eu vou pegar ela As pessoas param na rua para me perguntar Como eu consigo ficar tão jovem por tanto tempo O meu segredo é rolão preto É uma tecnologia japonesa com microfriba Friba Fibra Não importa, só o rolão Tem que esperar em algum lugar? Tira o seu rolão preto do bolso E passa na sua cara, você vai sentir na hora a diferença É o melhor rejuvenescimento facial Um dia eu estava muito longe de casa Quando eu percebi que não estava na minha bolsa Voltei rápido para buscar Não saio sem meu rolão Pressione o rolão no rosto Depois sobe Deile Dá uma descidinha E zaga Adoro passar o rolão no pescoço E você? Já sabe como ficar jovem vai perder essa oportunidade? Sabe a resposta Rolão 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 Não é qualquer um É Rolão Preto Hashtag Amei Pague seus produtos da Avon Eu ainda estou te devendo Pô Pô Ai querida Você que acha que eu vivo tentando te derrubar Mas eu nunca vou te derrubar Porque eu sei que cobra anda melhor na horizontal Querida e pica E olha que eu sei que disso você entende E eu também não acho que você está no fundo do poço Porque senão eu já tinha achado água Só tenho eu nessa casa não Maravilhosa Hoje eu acordei estressado eu não estou bem Mas o boy me chamou para dar um passeio então vamos lá Será que vamos é discreto ou com rosas? Ele marcou é 5 já é 6 Passa masculene Pensamentos homicidas passam pela minha cabeça Masculene, masculene A maquiagem já está soltando e meu cabelo já está todo bagunçado Colene, 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 colene Eu mandei uma mensagem perguntando se Andar vai vir Ele leu e não respondeu Eu não estou preparada para o pior Ele desmarcou Obrigado por me chamar de última hora amiga Mas, mas oxe mulher Não diga seu nome arrumei o dia todo para sair com você Minha melhor amiga tá bonita Preocupa não gata que hoje eu estou preparada quando ele chegar Já chegou? Pronto Cala a boca e segura minha bolsa Brasil, se é isso que vocês querem tudo bem Mas eu não faço parte disso Eu vou para o bueiro mais próximo com a Britney Spears Porque lá é importante de verdade Esqueci de avisar que daqui a 4 anos eu volto Para quem vai ficar se achando nas redes sociais Ah meu candidato ganhou, o seu perdeu Ele ganhou, certo Mas você não ganhou nada E uma vantagem sabe qual é? É que eu também vou poder ter uma arma Então cuidado tá? Sabe o que é que rima? Não tenho mais nada a dizer, só isso tá? Beijo Tchau Tchau